Música Fala meus queridos, eu sou Cleodinho Majota, esse é o canal Giro no Campo, trazendo mais um vídeo para você. Eu estou aqui no sítio fazendo algumas podas, podando umas plantinhas aqui e aproveitar para mostrar para você uma pasta caseira que eu fiz e que eu estou usando aqui nas feridas das podas. Então acompanha esse vídeo aí, canal Giro no Campo com dicas, orientações e informações para você. Música Olha só como esse pé de azeitona, ele tem ramas ali na base do seu tronco. Pessoal, isso aqui não deveria acontecer. Aqui você vê galhos, esses dois galhos aqui, eles estão bem embaixo do tronco aqui e isso não deveria acontecer. Por que? Sempre que uma planta, ela começa a se desenvolver no seu crescimento, uma coisa que a gente deve sempre fazer é eliminar esses galhos que brotam aqui na parte de baixo. Como isso não foi feito, não aconteceu, então a planta, ela vai ficando com o seu tronco baixo e a tendência é somente engrossar. E aí você vai ver que a planta, ela não desenvolve e vai ficar apenas com essa ramagem muito grande, como vocês estão vendo aqui. E é por isso que é importante essa dica para você aí que gosta de cultivar plantas. Aqui é um sítiozinho que meu pai cuida e ele como tem à vista já um pouco, já não enxerga tanto, aí ele só agoa as plantinhas, mas não faz esse trabalho de poda aqui. Então eu estou fazendo essa poda, eu já fiz ali num pé de jaca e eu tenho observado que por aqui tem bastante frutíferas que vai ser necessário fazer esse trabalho. Peço que você acompanhe, aqui no vídeo eu vou mostrar para você também uma pasta que eu estou usando aqui para cicatrização das feridas da poda. Vai ser mais uma dica aqui para você no canal Giro no Campo, então acompanhe o vídeo aí. Então veja aí quanto galho eu tive que eliminar aqui. Todos esses galhos aqui estavam atrapalhando, atrasando aqui o crescimento da planta. Agora, com certeza agora ela vai se desenvolver da forma desejada. Aí eu deixei só a parte de cima. Essa parte de cima agora ela vai desenvolver porque a seiva que estava alimentando os galhos de baixo agora vai alimentar a parte de cima e com certeza agora ela vai ter o crescimento esperado. Agora eu vou usar aqui a pasta. Eu vou usar aqui a pasta nesses ferimentos aqui e depois eu vou estar mostrando aqui ainda nesse vídeo como eu fiz essa pasta caseira. Aqui o cuidado agora é somente aquele cuidado que já deveríamos ter antes. Todo galho que brotar em qualquer parte aqui de baixo você tem que eliminar. Agora é só utilizar aqui a pasta onde foi feito os cortes para proteger aqui a planta de fungos, infiltração de água, para que a madeira não venha apodrecer e aí adoecer ou até mesmo matar a planta. Trabalho simples, mas necessário fazer. Um pé de laranja, mesmo caso. Esse pé de laranja, você está vendo aí que ele é pequeno e não é porque é novo. Ele já está um pouco velho esse pé de laranja, mas não desenvolveu. A mesma razão é por não ter sido acompanhado o seu crescimento aqui. Está vendo aí? Esses galhos, se você quer que a planta cresça e se desenvolva rápido, sempre esses galhos aqui na parte de baixo eles têm que ser eliminados. Outra coisa que você percebe ali é que essa planta está com três troncos. É importante que quando você for fazer uma muda, você nunca utilize mais que uma raiz. Se tiver ali três raiz, duas, você tem que eliminar e deixar só uma. Por quê? Porque com dois ou três troncos vai atrasar o crescimento também. Então, você percebe que essa laranjeira aqui está com três troncos. Está vendo aí? Então, o que aconteceu aqui? Como não foi feito a poda, não foi feito o acompanhamento do seu crescimento, aí ele só faz encher de galhas. O tronco não desenvolve a semelhança dos demais ali que eu mostrei. E, infelizmente, a planta não cresce, fica assim pequenininha e cheia de galhos. O tronco muito baixo. Tem que ver aqui qual é a parte central aqui da planta, que é o olho que cresce. Então, aqui a gente percebe que como tem três, três troncos, vai ter três folhos aqui, mas a gente tem que fazer sempre esse trabalho de retirada aqui desses galhos laterais para que a planta possa crescer naturalmente e ter um bom desenvolvimento. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui com esse pé de laranja. Depois eu vou estar mostrando aí para você. Pronto, pessoal. Olha aí a diferença. Fiz aí uma parte com facão, porque tem muito espinho, levei muita furada. Não é o ideal fazer com facão, mas... Onde deu, eu fiz com a serra. Mas olha aí a diferença. E como eu falei para você, dá para ver melhor agora. Ele tem três troncos. Eu não quis estourar ali. Eu deixei, mantivei os três. Agora o que é que a gente tem que fazer? É acompanhar, não deixar mais nascer esses brotos embaixo. Sempre que for brotando, a gente vai retirando. E aí vai dar certo agora. Com certeza agora ela vai crescer da maneira que a gente quer. E aí Tchau. Olha aqui mais um pé de manga, detalhe, esse galho aqui vai ter que sair, olha a altura desse tronco, para a idade desse pé de manga aqui, que já está aqui com 2 a 3 anos, com certeza ele já deveria estar bem maior, então esse galho aqui está atrasando o crescimento, eu vou retirar ele e mais alguns outros aqui. Tchau. Então agora eu vou mostrar para vocês como você vai fazer a sua pasta cicatrizante com 4 ingredientes. Aqui você vai usar graxa de sapato, tem também aqui cola, cola de madeira, você vai usar pasta de dente e canela. Primeiramente nós vamos usar aqui a graxa, que já foi dissolvida aqui no baimaria, abrir com cuidado para não derramar. Essa aqui é a graxa de sapato, você vai primeiramente misturar com a cola. Então você vai misturar, misturar bem até dissolver junto com a cola. Depois de misturar bem, olha aí como é que fica. Agora você vem com a pasta de dente. O terceiro ingrediente aqui é a pasta de dente, você vai botar mais ou menos um pouco mais da metade. Vai mexer da mesma forma. Simples de fazer. Você vai acrescentar agora a canela. Aí misturar com a canela. Aí misturar com a última aqui a canela. E vai virar essa consistência aqui ó. Cremosa. E essa pasta que você vai usar para cicatrizar as feridas da poda. Olha aí, como é que ficou. Pronto, terminei e a consistência ficou assim. E aí você tem agora aí pronta a sua pasta cicatrizante para as suas feridas de poda. Olha aí. Simples de fazer. Agora eu vou colocar aqui em um potezinho. Para usar você pode guardar aqui em um pote como esse. E para passar você pode usar uma escova de dente, um pincel. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo aí se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.